Café com a Presidenta. Olá, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Tudo bem? Tudo bem, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Presidenta, neste começo de ano, vamos falar sobre o que o brasileiro pode esperar para 2012. Olha, Luciano, eu estou muito animada para este ano que começa. E acho que todos nós, brasileiros e brasileiras, podemos esperar um 2012 com mais renda, mais emprego, Luciano, mais oportunidades e mais crescimento para o país. Nós vamos ter que trabalhar muito, mas já começamos o ano com uma boa notícia. O aumento do salário mínimo que passou de R$ 545 para R$ 622. O aumento do mínimo é importante porque as famílias vão poder consumir mais e viver melhor. Com isso, vão criar mais demanda para a nossa indústria, o nosso comércio e o setor de serviços, mantendo o dinamismo e a roda da nossa economia girando para que o Brasil continue a crescer. O número de pessoas beneficiadas com esse aumento do salário mínimo é muito grande, Presidenta? Ah, é sim, Luciano. São quase 40 milhões de brasileiros diretamente beneficiados. Deste total, cerca de 20 milhões são empregados cujo salário corresponde ao mínimo. Mas há também cerca de 20 milhões de aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo. Ou seja, dois em cada três aposentados receberão o reajuste. Para você ter uma ideia, este aumento vai fazer circular cerca de R$ 47 bilhões na economia por causa do salário mínimo. Os brasileiros que pagam imposto de renda também começam um ano com mais dinheiro no bolso, não é, Presidenta? É isso mesmo, Luciano. Nós reajustamos a tabela do imposto de renda em 4,5%. E o desconto que o contribuinte tem no contra-cheque será, portanto, menor já a partir deste mês de janeiro. São 25 milhões de contribuintes pagando menos imposto. Com o reajuste da tabela, 800 mil pessoas ficaram isentas, ou seja, não vão mais pagar imposto de renda. Presidenta, os micro e pequenos empresários também têm o que comemorar neste início de ano? Ah, Luciano, tem sim. Porque as novas regras do Super Simples entram em vigor agora em janeiro. Quem se enquadra no Super Simples paga um imposto único e com alíquota bem pequena. E nós tomamos uma medida importante porque aumentamos o número de empresas que podem usar o Super Simples. Por exemplo, para se enquadrar como microempresa, o limite de faturamento anual passou de 240 mil para 360 mil reais. Para pequena empresa, subiu de 2 milhões e 400 mil reais para 3 milhões e 600 mil reais. Assim, mais pequenos e microempresários poderão se enquadrar. E aqueles que já estão no Super Simples poderão ampliar seus negócios sem pagar mais impostos. Também há novidades para o microempreendedor individual, o MEI, não é, Presidenta? Eles também foram beneficiados com as mudanças que fizemos. Para lembrar aos nossos ouvintes, na indústria e no comércio, quem é microempreendedor individual paga um real de imposto e 31 reais e 10 centavos para a Previdência, passando a ter direito à aposentadoria. No setor serviço, paga cinco reais de impostos e também 31 reais e 10 centavos para a Previdência. O que mudou este ano, Luciano, é que mais empreendedores poderão ter direito aos benefícios do sistema MEI. Agora, o limite de faturamento anual é de 60 mil reais, ou seja, de quem ganha até 5 mil reais por mês. Estamos aumentando o limite de faturamento, que antes era de apenas 36 mil reais ano. Com isso, estamos estimulando o microempreendedor individual a formalizar e a expandir seus negócios. Com a nova regra, quase 4 milhões de micro e pequenas empresas serão beneficiadas pelo Super Simples. E 1 milhão e 900 mil microempreendedores pelo MEI. E, Luciano, você sabe que as micro e pequenas empresas empregam mais de 9 milhões de trabalhadores no Brasil. Outros setores receberam benefícios fiscais? Receberam, sim. No final do ano passado, nós também reduzimos o imposto sobre produtos da linha branca, que são geladeiras, fogões, máquinas de lavar, entre outros. Esta redução continua valendo até março. Estes, Luciano, são exemplos de redução de tributos feitos pelo governo com grande repercussão para 2012. Por tudo isso, Luciano, eu estou convencida que 2012 será um bom ano. Nos orgulha muito sermos a sexta maior economia do mundo. Mas o nosso objetivo é garantir aos brasileiros mais renda e mais emprego. Presidenta, a conversa está boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada, Luciano. Um bom dia e uma boa semana a todos que nos acompanharam até agora. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Voltamos na segunda-feira que vem. Até lá! Café com a Presidenta O endereço é um bom dia e um bom dia e um bom dia.